Eu não sei se eu faço a barba, o cabelo, a barba é o cabelo. A barba é o cabelo. E aí, cara. Você tá pronto, né? Você já fez a barba, é o cabelo. Eu não, não. Eu sempre venho aqui pra dar um tapa. Não sei se você acha um cara bonito. Sim, muito. Você também, né? Pô, conversou muito mal essa brincadeira. Você é um cara que sempre preservou essa barba maneira. Não, não. Eu fazia a barba. Corretamente. Anos 90. Começou. Anos 90 eu deixei o famoso cavanhaque. Só aqui embaixo. O que aconteceu que ficou branco só no teu cavanhaque? Eu acho que eu usei muito essa parte dos pelos. Eu acho que essa parte envelheceu mais cedo. Usou onde, Tander Badge? Porra aí. Você procura mulher pelada na internet? Eventualmente. Qual é a sua busca no site pornô? Rock apelativo. Não, não. Tem homens que preferem loiras e tem homens que preferem morenas. Mas quando o homem gosta de uma ruiva? Eu acho que a ruiva é uma questão de alcance. Aqui a loira. Aqui a morena. Aqui a afro. É mais difícil de alcançar, mas já peguei e é legal. Já? Ah, legal. E fica aquela pergunta? Sim. Fica aqui a resposta. Eu nunca peguei um moleque que estivesse com os pelos pubianos vermelhos. Não. Me daria um pouco de medo. Mas eu peguei os penteados, os penteados, todos os penteados. Por exemplo? Por exemplo, tipo, zorra total. É um penteado e o zorra total. Eu peguei o cabelo de velha. Não tem mais direção. Cabelo de boneca velha. Tem um bigodinho de Hitler. Esse pra mim é horrível. Azabel. Sou judeu. Eu me sinto muito ameaçado. Muito ameaçado. Você já ficou com um travesti? Não. Infelizmente. Não é curiosidade? Eu tenho curiosidade. Não é um tesão. É uma curiosidade antropológica. Ela esbarra no obstáculo. Exatamente. Você tá no lixo porque você me perguntou o que eu via na internet. Você quer abrir o jogo e você vê isso na internet. Eu vejo que tá vestido na internet. Se eu colocar empregada, aparecem os caras comendo empregada. Já tá zoando empregada? Já. Mas ela parou pra transar ou ela tava, tipo, limpando o tanque e você foi? Não, 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 não. Como foi sua primeira vez? Foi essa. Foi com empregada? Uau. Me perdoe Mauro Betting, você tá revelando algo que está lá no livro. Mas é o Rafinha. Ele arrancou isso de mim. Isso. É. O teu tempo todo envolvido com artistas, porque a MTV era um... Sempre foi um lugar de artistas e você circunda muito bem. Você viu o artista trouxão, assim? Você já viu? Muito. Semana passada. Eu fui falar com o cara, falei... Pô, cara, eu gosto muito do seu trabalho. Ele me olhou e falou assim, ó... E saiu, assim. Ah. É você mesmo, César Filho. É com você que eu tô falando. Ele me olhou com uma cara de como se eu tivesse merda no meu bigode. Você tá brincando de saber que isso é uma ofensa muito grave no mundo árabe, né? O que é merda no bigode? Merda no bigode. Tem um palavrão na árabe que fala merda no bigode. Então, é isso. É uma ofensa grave. Ele me olhou como se eu tivesse... Mas César Filho não é aquele cara que é o melhor... É o melhor. É o melhor. Genro. O melhor genro em qualquer sogra. Ele é esse mesmo. Ele é bonzinho, né? Não é. Ele me olhou e falou... E saiu. Ele falou o quê? É muito complicado isso. Faz saber se ele tava... É difícil se o Pelé... Cara, eu tava indo pro avião, né? No porto de Campoias, atrasando o voo. Com mala, mochila, não sei o quê. E um contrabaixo. Eu fui andando em direção ao avião, caí, cara. E foi tudo pro chão. O Pelé veio, pegou meu contrabaixo. E tocou. Pegou meu contrabaixo, assim, e falou assim... Fez um som. Vamos aí. Sua piranha. Pegou o contrabaixo pro aeroporto, velho. Pelé! Você é um cara legal, mano. Sai dessa, Pelé. Você trata bem as pessoas no Twitter? Você responde as suas mentions? Eu tenho seis milhões. Isso não justifica! Você me segue no Instagram? Sigo. Não segue, não! Eu me segue, não segue! Eu me segui indo! Pô, cara, você é um cara legal, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. Juízo, tá? Obrigado, cara. Não vai deixar de me seguir na semana que vem. Tá bom, tá bom. Obrigado. Vai silenciar, vai silenciar no Twitter. Vai me dar um mute. Eu tenho certeza que ele vai me dar um mute. Eu não vou me resolver esse cabelo, hein? Tenho certeza disso. Calma, se acalma, se acalma, Tandis. Tandis! Também. Tandis! Mulcavo! Transcrição e Legendas Pedro Negri